Nil, de quanto foi o seu maior faturamento em um mês vendendo biojóias? Conta pra gente. Então, agora em dezembro eu fiz um mega natal aqui na cidade e foram 22 dias de feira, né? E eu fiz... Foram três eventos, na verdade. Aí, juntando os três eventos próximos, né? Juntando os três, deu 3.200 reais. O que você acha que foi fundamental pra você realizar essas vendas, assim? O que você acha que você tinha de diferencial, que as outras artesãs não tinham, por exemplo? Ah, vários itens, porque eu sou bem chata. Eu sou bem chata. Conte-nos. O que são esses itens? A questão de organização da banca, acabamento, embalagem, atendimento, né? Falar sobre o produto, né? Porque eu reparei ali, eu percebi que muitos artesãos ficavam muitas horas ausentes do local. Então, acabava dificultando um pouco a venda, porque o colega, o outro, não sabe muita coisa do produto seu. Então, tem que ser o artesão ali mesmo, né? Presente. Tem, e é com essas aqui que eu tive a renda de... a venda de 3.200, né? Olha que... olha, gente! Gente, olha que lindo! É simples, é feito com... fala pra gente assim também. Tá aí, Jarina. Olha só, que maravilhoso! Super simples e lindo, né? Então, pode mostrar outras coisas que você tem. Casca. Casca, que legal, gente. Eu adoro essa técnica, porque essa aqui eu domino. Ai, maravilhoso! Esse aqui você havia me perguntado, né? Isso aqui eu tive a ideia de... tive a ideia, na verdade eu vi, não sei onde que eu vi isso, em alguma praia que eu fui. E aí, esse aqui é, diz meu marido, que é a chibata do coqueiro, né? Aquelas folhas, cascas compridas, né? Aí eu trouxe, trouxe, ele pegou, né? A rua. Aí eu trouxe, cortei, passei óleo de coco e virou a tag dos brincos, ó. Ficou show! Gente, olha, essa é uma ideia! Então, a minha amiga apresentando as peças delas. Esse também, que eu fiz. Olha só, gente! É, não me deixa mentir, é Buriti. Isso, Buriti. Buriti com açaí. É, Buriti e açaí. Comecem, podem começar com o simples, que vende, o simples também vende. Não fique esperando saber a técnica mais complexa do universo.